Olá amigos do canal, hoje vamos descobrir a beleza e tranquilidade da Barra do Itabapuana, a última praia fluminense ao norte, localizada bem na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A Barra do Itabapuana encanta os visitantes com uma beleza natural e atmosfera tranquila. Com seu mar de águas quentes e pouco agitado, possui uma extensa faixa de areia clara e fina e é um refúgio perfeito para aqueles que buscam relaxamento e contato com a natureza. Quer saber mais? Vem comigo! Este vídeo é dedicado a nossa audiência em geral e em particular aos nossos amigos membros inscritos no canal Ademir Alves, Célio Vitor Souza Henriquez, Edenildo Morfim, Gabriel Tatiana, João Alves, José Espíndola, Lucimara Souza, Milton Sampaio, Neuza Vargas e Rafael Dumas Pelo constante incentivo proporcionado ao canal pelos seus comentários, compartilhamentos e likes positivos. Essa interação é muito importante para nós e nos permitiu chegar até o momento aos 9.349 inscritos E também pudermos chegar a este momento a um total de 1.302.123 visualizações Do fundo do nosso coração, muito obrigado a todos O nome Itabapuana tem origem indígena e significa rio de pedras printadas Essa denominação faz referência aos seixos rolados presentes em seu leito Que podem lembrar pequenas pinturas quando observadas de perto O rio Itabapuana, que corta a região, é um importante marco geográfico e cultural Servindo como divisa natural entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo Ele nasce na Serra do Caparaó, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo E percorre cerca de 200 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico nesta região Com suas águas turvas e cercado por uma exuberante vegetação O rio é um convite para as atividades como pesca, passeio de barco e contemplação da natureza Além disso, o vale do Itabapuana, por onde o rio passa É cortado por uma estrada que oferece belas paisagens aos visitantes A praia da Barra de Itabapuana Encanta por sua beleza natural e tranquilidade Com uma ampla faixa de areia fina e clara É um local ideal para a prática de esportes como vôlei e futebol Além de proporcionar momentos relaxantes à beira-mar A presença de pouquíssimas casas distantes Cria um ambiente recluso e pacífico Atraindo tantos moradores locais como turistas durante o verão Muitos visitantes apaixonam-se pela região E decidem mudar-se para cá para desfrutar deste paraíso Além disso, a região abriga a imponente Casa do Barão Construída na década de 1940 E um charmoso coreto que representa um traço cultural típico das cidades do interior fluminense Por ser uma praia mais reclusa É recomendado levar alimentos e bebidas para aproveitar o dia com mais conforto A praia da Barra de Itabapuana é adequada para todas as cidades Desde jovens esportistas até famílias com crianças Que podem desfrutar de um dia agradável Num ambiente seguro e acolhedor A este local é atribuída a construção da Vila da Rainha Fundada por Pero de Góes, donatário da Capitania de São Tomé Na foz do rio Managé, antigo nome do Itabapuana Essa vila durou de 1539 a 1546 E é, portanto, mais antiga que o Rio de Janeiro Sua fundação se deu na tentativa de ocupação da Capitania Mas foi violentamente atacada pelos índios goitacazes E posteriormente extinta com o abandono da Capitania A CIDADE NO BRASIL A Casa do Barão é uma imponente construção da década de 1940 Que foi residência do barão austríaco Ludwig Kummer Localizada às margens do rio Itabapuana, em Barra da Itabapuana A casa foi construída durante o período de expansão do ciclo do café Quando a região recebia visita de muitos navios Hoje em dia, é um marco histórico da região E atrai a atenção de muitos visitantes Um coreto, também presente em Barra do Itabapuana É outro símbolo cultural característico das cidades do interior fluminense Com sua arquitetura peculiar e aspecto pitoresco O coreto é utilizado para diversos eventos Como campanhas políticas, cerimônias religiosas e solenidades cívicas Sua localização próxima ao rio confere uma atmosfera encantadora A Barra ainda possui um pequeno, mas ativo porto pesqueiro Que remonta aos tempos coloniais Em razão das evidências que o cercam Do patrimônio cultural materializado em suas ruas Nas margens do rio e na sua zona rural Dentre essas evidências, se destaca uma Que possivelmente é a única remanescente deste tipo no Brasil Um canhão de antecarga Enterrado no muro do antigo cais principal da localidade Que serve até hoje para a amarração das embarcações A Barra do Itabapuana Última praia fluminense ao norte Junto à divisa com o estado do Espírito Santo É um tesouro a ser descoberto por todos aqueles Que buscam tranquilidade, belezas naturais e experiências únicas Com a sua praia, o rio, a casa do barão e o encantador coreto A região oferece uma variedade de atrações para todos os gostos Seja para relaxar a beira-mar Explorar a história local Ou simplesmente desfrutar da paisagem deslumbrante A Barra do Itabapuana É um destino que certamente Cativará a todos os visitantes A Barra do Itabapuana Nós, Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli Estamos muito felizes em compartilhar nossa jornada com vocês A Expedição Brasil de Frente para o Mar é uma aventura incrível Que nos permite explorar o litoral brasileiro e fomentar o turismo nacional Como mencionamos, já percorremos diversas praias e cidades Gravando conteúdo informativo para ajudar você e todos os que desejam conhecer melhor o nosso litoral Esperamos que nossos mais de 500 vídeos já disponíveis em nossa playlist possam ser úteis e inspiradores Agradecemos por sua companhia diária e por deixar seus comentários, sugestões e opiniões Cada feedback é muito importante para nós e será sempre bem-vindo e respondido com prazer Se você ainda não é inscrito em nosso canal, convidamos você a se juntar a nós nesta aventura Ativando o sininho para receber notificações futuras Com seu apoio, podemos continuar nossa jornada e trazer mais conteúdo sobre o litoral brasileiro Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos em breve, com um novo vídeo em nosso canal Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri